Salve, salve, salve a vocês juntos, muito bem-vindos no canal. E hoje estamos aqui no Ester, porque hoje eu criei um evento muito raro, mas é secreto e eu vou ter que encontrar em algum lugar. Eu fiz esse evento muito longe desse dia e até eu esqueci onde foi o lugar. Olha, eu não sei se era na floresta, mas pelo que eu lembro, eu acho que eu... Pelo que eu lembro, eu não lembro direito, mas eu não lembro de nada, né? Foi muito longe, mas o Ester é legal também, né? Se você gosta de Ester, continua assistindo. Sério que a série nunca vai acabar, porque o Ester, ele não vai acabar. Não, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim, não vou escolher fim, tá bom? Ó, tem um negócio do vizinho ali, né? Que ainda tá aqui. Mas o negócio que se distanciou, né? Vamos procurar aqui o negócio. Era um evento de corrida, eu acho. Do que eu lembro, eu acho que era um evento de corrida, né? Evento de corrida. Tá aqui nesses arbustos? Não. Floresta escondida, né? O que tem essa aqui? Mas ele consegue meio assim, grudar nas paredes. Tipo uma aranha. Que é pra cidade. Será que tem alguma coisa? Pra cá. Pra cá. Olha, olha minha mãe. Mamãe? Oi? Oi mãe. Oi mãe. Tchau. Tá muito rápido. Nossa, que gostei. Tô aqui com a Kira. Kiki. Kiki. Oi Kiki. A minha Kira Kiki. Kiki. Vai. Tchau. Será que vai ser o quê? Põe. 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 não tem nada aqui, mano esse desafio aqui vai ser difícil muito complicado vou ter que andar por um lado por outro até assar isso aí é complicado ser muito até louco acho que eu vou demorar mais uma hora aqui aqui vai começar a latir significa quando aquilo é latir significa que outro cachorro começa a latir aí começa uma guerra de cachorro não tem nada aqui, não? tronco de árvore tem uns outros daqui no caso tem um saco escondido nos troncos pode cair na nossa cabeça ah, falando na nossa cabeça quem já viu lagartiça aí? quem já viu a largatiça? eu sou uma largatiça do nome errado somos de, tipo, assim se isso for as grandes somos de Lulu se vocês são pequenos somos de minha Lulu acredito? tipo um apelidinho, né? um apelidinho, né? vocês já viram uma ou vocês já viram uma que caiu em você não tô achando nada tá muito complicado tá muito complicado esse Esther é o barulho da cobra esqueleto competidores espera corrida será que tem uma corrida? o tempo acabou de cegar quem faltou não pode macegar espere ah, tem dinheiro é uma corrida tem que tem que esperar já sei então eu vou ter que esperar ah, entendi é a cada cinco minutos então dez minutos de vídeo agora eu acho onde vai ser a corrida? a corrida começa do gramado e vem pra cidade tô vendo ali a cobra passou tem até o pássaro do piconico meu Deus monte de monstro pou, pou pou até o monstro só monstro aqui porta trincada tá, trincada dessa vez eu não tô chutando porque eu sempre erro que D é pra soltar E é pra como é o nome? assim E quebrou a porra não D não sei por não sei por que eu botei esse eu faladeia e eu chuto a porta não sei por que não acho que é pra chutar quem tiver aí né quem tiver aí né vou ter que esperar a corrida BAM próxima corrida hora de chegar chegar onde é o início aqui cheguei todo mundo aqui tudo na ordem ah, preciso vencer pra ganhar o prêmio mano vai ser difícil vai ser difícil duas voltas ainda meu Deus vou ter que fazer já tô muito lento corre, corre, corre me açua da mãe já tô na cidade passa aqui competidor sai na lagarta eita eu tô em quanto eu tô no quinto quinto lugar aqui corre 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 passa aqui passa aqui voltei primeira mamãe passa na nossa corrida me ajuda quinto olha super mini Lulu tô em sexto corre quarto terceiro segundo primeiro segundo terceiro quarto terceiro quarto terceiro 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 segundo primeiro vem primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto ah, cheguei em sexto lugar tá bom, né? um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez valeu, dez compras hoje aqui tem dez, né? fui primeiro segundo terceiro quinto sexto fui aqui fui aqui você tá aqui o que acontece, né? espere vamos para a próxima corrida tem mais uma acredito acho que é para poder vencer, né? essa corrida vai ser mais longa é depois para encontrar o misterioso final vai depois ser mais uma corrida eita o misterioso final eu não gostei e foi eu sei eu criei o jogo e eu lembro essa corrida eu vou para cá passa a linha de cegano mas aí eu vou para cá também tem outros caminhos ali nem quero olhar para trás eu tô em primeiro lugar nem vi foi assim essa porta ah nossa meu Deus vou ter que agachar debaixo da mesa primeiro lugar agora é a voz comum meu Deus tô com medo já pensou que depois vai ter uma revança uma revolta muita gente vai correndo e eu vou chegar em décimo segundo primeiro primeiro segundo primeiro 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 eu segui em primeiro hi 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 ai ai tem tanta demora ah tô cansado agora é o misterioso final né vamos para o misterioso depois vamos já passar muitas nas corridas corridas então tô cansado preciso dormir que bom que eu durmo rápido porque você só não viu competição 2 vamos lá né acordei tô na ordem me arrumar aqui para a corrida corrida O grande final O grande final O grande final O grande final Aqui, esconde daqui Meu Deus, gente Ele vai falar daqui a pouco, né? Porque essa gente demora muito Muito bem, vou falar o que é O que vai ser uma flor laranja Escondida em algum lugar E quem achar Dei pra sua mãe Eita, horrível Horrível o que você falou Agora tá louco Demora muito tempo Flor laranja Já sei Ixora É uma flor laranja tirada Mas ixora, essa planta aqui Tem rosa, ele falou laranja Pode ser essa daqui, né? Tá aqui, ó Isso aqui, bem aqui Então a gente tem que ser uma escondida Hora da dica Não só na hora da dica Me desculpa Tá só me trolando, né? Não Não O que é isso? Ah, esqueci É tudo maluco É tudo maluco Meu Deus, eu tô no capô do carro Tô no capô do carro Que é isso? Eu tô no teto do carro Não é mais nada aqui Sai daqui porque senão Me brilha, né? Quem é esse carro Não é meu Eita Isso Nada Meu Deus, é muito difícil Assim, assim Assim, assim Eita Outra pessoa assou Muito bem A Minhoca, Celeto e Vinícius assaram Só que elas precisam Pegar Vai Eita Não, não Não Peguei Peguei Dei depois pra sua mãe Vamos Derivar Mais um brinde Pra sua mãe Vamos lá Muito bem Eu tô aqui De volta Agora O que vocês têm que assar É uma flor branca Podem descansar Ou beber água O que é isso? Isso aqui parece O que eu só sei Que essa era Uma flor branca Já falei? Eu não sei Eu vi uma coisa Olha ali Gente É ali Olha A Clebra não Não fala nada Se não é ninguém Se não é ninguém Se não é ninguém Achei Achei Muito bem Vinícius achou Parece que Temos um bom intervalo Meu Deus Consegui as duas Esse aqui Esse evento de corrida Tá muito acelerante Né? Muito bem Temos uma pergunta Pra vocês Muito bem Gente Ele falou Alguma coisa Vão todos Para o meio Para ver Quem Completaram O último desafio De ganhar É difícil Muito De complicado Complicadinho Um pouco Que isso Muito bem Todos no meio Quem foi pro meio Tem que saber Quem conseguir Pegar O último prêmio Pra dar Pra sua mãe Ganha A moto Da velocidade Do homem de ferro E a bola Corredora Vamos Vamos Agora Ter um desafio Eita O que foi? Vocês tem Vocês tem que pegar as bicicletas Outros tem que pegar invisíveis Todos aqui Todos são invisíveis Não sei porquê Menos o pássaro O pássaro tá indo ali Não Pássaro é invisível As vezes aparece Mas eu não gosto Quem pegar a bola Primeiro vai ser Não Quem pegar a bola O último vai ser A mulher de sapo Eita Não quero ser a mulher de sapo Por favor Peguei Peguei Eu peguei Quem pegou foi Vinícius Vinícius Paz falar Por favor Pelo amor de Pelo amor de Jesus Vamos lá Agora Vamos lá Pronto Muito bem O Vinícius que vem Então cite no portão Quem pegar primeiro vai Quem pegar por último vai ser a mulher de sapo Eita Corre 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 Primeiro Vinícius de novo Vinícius Tá muito shortudo Ah Tô muito shortudo Que bom É um ganhazinho legal Quem pegar por último é a mulher de sapo Eita Corre Corre Peguei Vamos lá Pro jogo de futebol E foi Pássaro pegou Driblou Quase que foi o gol dos muitos Só tem uma pessoa Não tem três Não A mesma quantidade do que os muitos Vinícius A minhoca do esqueleto vem Driblação É só bom É só bom em futebol Dribla Eita Não Um para os moços É para os homens E foi Não Gol 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 Eita Quem chegar em dois Último Quem fazer o gol primeiro Vai vencer Não Já sei Humanos vem E Gol Colasso Não vai cair Vai cair Não Não vai cair Não Consegui 2 a 0 Quem conseguiu Foi os humanos Muito bem Podem ir para casa Sexta-feira Vamos para o embarque De encontrar as outras coisas Da liderança Só sexta-feira vai demorar muito Mas sexta-feira é no jogo Sabiam Alguém sabe Hoje no jogo é Deixa eu ver Aqui Aqui no jogo está dizendo que são Sete Não é Terço Quarta, quinta, sexta Vamos dar uma dormitinha aqui Oi Fim de quarta aqui Fim de quarta Um bom fim de quarta Aqui Gente, já é sexta aqui Sexta-feira E vamos para o prêmio Muito bem Hoje Vamos ir para mais um prêmio É a corrida de bicicleta Até o portão da garagem Eita Estou pronto Eu vou logo pedalar aqui Três Dois Dois Um e Já Eita Eu estou bom primeiro 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 Eita Para Para Eita Não 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 Primeiro Segundo Primeiro Primeiro Nossa Nossa Eu parei muito forte Meu Deus Eu parei muito forte Vida Perdi Perdi mais de vida Só porque Eita Aquilo me deu veneno Ah não Eu vou morrer Eu vou morrer Morri Voltei aqui Pois sim É complicado É complicado Muito bem Vamos lá Quem Vai ganhar A Bicicleta Super Vai ser Vinicius E todos os Humanos Que competiram Ah 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 Mas eu fui o líder Que eu ganhei Da bicicleta Que top Top Esse evento Corrido Ó A bola Corredora Também Ela Ah A bola Corredora Ela fica Onde? Da bicicleta Ela fica Aqui né Daqui na frente Daqui na frente Vamos 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 Lotar Um pouco A bicicleta Aqui Velocidade Máxima Vai Ah não A bicicleta Caiu Ah Dá os prêmios Pra minha mãe Vou dar os prêmios Pra minha mãe Que eu ganhei Mamãe Teus prêmios Ah Flor branca E flores laranjas Pega Pelo menos Deu fim Bom né Eu consegui a bicicleta Foi tudo isso né Legal Esse evento né De prêmios Vários prêmios Várias competições né Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E fui